Fala aí, meus amores, eu tô com vocês, eu sou Lisa Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no meu canal E galera, o vídeo de hoje é o seguinte, tô aqui para aprontar, sim gente, tá aqui eu e a Ana E a Ana a gente vai aprontar de um jeito bonito, gente, legal E eu quero muito, eu quero muito, eu tô ansiosa Gente, é o seguinte, tô aqui com a Ana, porque tava aqui conversando com ela e mostrei pra ela que eu tinha essas lentes aqui, gente É lente de olho colorida, sabe? E é uma coisa muito legal Deixa eu abrir aqui, ó, esse aqui, acho que, o que que é a cor que é essa? Meu Deus Essa cor é azul Parece rosa, né? Meu, mas tem umas quatro, tipo, quatro lentes, né? Tipo, tem muita coisa aqui, a Ana já deu aqui, ó Ó, tem várias, várias coisas Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa Gente, tem muita coisa, tem muita coisa mesmo Por que isso aqui, pra eu botar nos olhos também? Gente, eu não faço ideia, o que que é isso? De verdade, eu não faço ideia Gente, seguinte, já coloquei a câmera paradinha aqui E ó, a gente tava vendo qual que a gente ia pegar Porque tem quatro E eu vou ficar de azul e a Ana fica com verde, pode ser? Isso, pode Meu, eu tô muito nervosa, muito nervosa Porque a gente não sabe colocar Eu também, eu tô mais nervosa E tipo, não nem da reação de como vai ficar Assim, se a gente vai conseguir colocar Exatamente Ó, eu fiquei sabendo que essa aguinha que tem aqui dentro Calma, não vai focar, né? Não, mas tem uma aguinha, gente É, e eu não posso derrubar porque eu vou ter que Colocar dentro desse bagulhete Gente, seguinte Eu já peguei minha lente aqui E agora eu vou ter que colocar isso Não sei como que coloca Mas, fé em Deus E eu descobri Que tem que abrir o olho bem assim, ó E colocar Juro Vai ficar muito feio Vai ficar muito feio isso Calma, ó Vou tentar abrir aqui Vamos deixar o celular tudo pra cá, né? Então, gente Foi? Não, não Gente, vai demorar muito pra colocar isso Eu tô avisando Nossa, que horrível pra abrir, né? Gente, eu já vi muitos aqui em vídeo de TikTok Então eu vou tentar Mano Gente, juro Eu nem comprei isso no meu olho Olha O que? Sério? Cadê? Cadê? Calma Gente Mano É muito difícil Ó, coloquei aqui Que eu já vi muito E eu vou tentar colocar mais uma vez Gente Só pra mostrar aqui Você conseguiu? Meu Deus Gente É muito gelatina Excelente Juro É muito molinha Muito complicado Mas, ó Como vocês podem ver A gente trocou de lugar A gente não tá mais naquela salinha Porque a gente precisa de um espelho E eu vou falar pro meu editor Colocar também less Pro vídeo ficar mais rápido pra vocês Olha, não entra no zóio Conseguiu? Conseguiu? Vira aqui Não entra, calma Ah, entrou Ai, já caiu meu olho Tô chorando Ah, caiu Aqui não É que eu chorei Ah, velho É muito chateada agora Mas entrou, você viu? Entrou Entrou Por que saiu? Não sei Mal doidão Não sei Não sei Gente Por favor, não sai do meu olho Foi, foi, foi Foi, gente, ó Ai, porque só eu que não consegui Ai, eu tô aqui tentando ainda Meu, mas foi muito complicado Meu, eu tentei muito colocar, muito colocar Mas, ó, já percebeu que eu já mudei um pouquinho, né, gente? E, gente, a Ana tá aqui ainda tentando colocar Mas, Ana, fé que um dia vai dar certo Um dia, né? Um dia Um dia isso vai dar certo Ó, tá aqui, ó Vai, eu vou gravar você tentando colocar Eu não consigo abrir meus olhos Eu também não consigo Gente, o mais difícil pra mim é causa desses cílios aqui É muito complicado eu colocar Ó, ela vira pra trás Ai, eu sei Ó, tenta com o dedinho, tenta com o dedinho Dedinho, dedinho? É, não sei, eu consigo com o dedinho Que duro Duas horas depois Gente, vai Foi, foi Fecha já Fecha Não vai, ali, ó Ele vai Fica mexendo no olho, ele vai entrar O número que entrou Aí Entrou? Aham É Foi? O que pariu? Meu, deixa eu ver Ana, eu acho que ficou muito bom em você Que coisa você tá enxergando Roxo Roxo Vem aqui, deixa eu mostrar na câmera Tá com ar Que doido, meu Gente, primeira vez ela usando Mano, ficou muito lindo Nem pareceu essa pessoa, juro Gente, eu tô chocada Que susto, tá quase cedo A gente tá colocando lente Olha ele de lente, olha ele de lente O que você achou? É verde? Que cor que é? É azul Ó, deixa eu pegar o celular O que? O que você achou? Não, ficou bom Ó Ô, louco, bravíssimo Combinou? Diferente, parece que tá também Não parece ser Deixa eu ver Mas o celular é da cor do cabelo, né? Ficou bom? Tem cabelo verde agora? Não Mas agora tá com azul e é da cor Se eu tá da cor dessas mechinhas Assim, ó Tá sanguílara Tá sanguílara Ô, eu vou dar o seguinte Vamos mostrar pra todo mundo Fica ruim? Você sente uma pedrinha? Não, não tem nada Uma vez, quando eu fui no show da explosão Eu coloquei lente, tá ligado? Uma verde velha, tipo a sua E eu fiquei sentindo o show inteiro Uma pedrinha no olho, assim, ó Eu tô sentindo Tá sentindo? Eu não senti nada Pra mim, é o meu olho normal Tá normal? Mas, Ana, o seguinte Como o Coronel apareceu aqui Vamos mostrar pra todo mundo da casa Pra nossas mães, no caso Que a gente tá de lente Então eu vou mostrar pra ela Vamos Meu, meu irmão Ele tava no quarto Eu quero mostrar pro meu irmão É de lente, gente Meu, eu quero ver a reação deles O que ele vai falar? O Coronel, eu acho que ele gostou, né? Eu acho que ele gostou Mas, tipo, é meio Meio diferente E eu acho que, como é verde a minha Eu acho que meio que Coisou com o meu olho mesmo E ficou mais Tipo, bem natural Parece que é você, assim Só a pupila que é meio estranha Tipo, ela dilata, né? E aqui não, ela não dilata Aham Mas é... Tipo assim, agora nossos olhos Estão muito vermelhos em volta, assim Porque tá muito irritado Mas eu acho que já, já Abaixa isso Ah, não Ah, o senhor tá de boa já O senhor tá de boa já? O senhor tá de boa? Já O senhor tá normal já Mas, enfim, gente Adorei colocar leite Eu tô... Fiquei muito feliz Primeira vez E ainda mais que a Letícia Você colocou em mim Não foi nem eu que coloquei Foi a Letícia Aham Nossa Foi bom, foi bom Gente, já mostrei pra tia Ai, a gente O que você achou? Lindo, adorei Você achou lindo? Bonito Nossa, você ficou uma gata Combinou comigo? Mais bonita ainda E a Ana? Gostou? Adorei Olha lá que bonitinho A Ana tá incomodada com o moquinho Ah, mas é a primeira vez É a primeira vez Sim Vai lá depois do meu Verdade Vamos entregar o iFood do Léo Olha o meu cabelo Todo descabelado Olha o que a gente veio trazer Melhor Porque, gente, é o seguinte Vim entregar comida aqui pro meu irmão E, ó Léo Pode abrir? Pode, pode Vou abrir Eu tô muito ansiosa Surpresa Surpresa? Olha o que a gente trouxe aqui pra você Comida 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 Mas, mas, não é surpresa O pessoal com medo de pedir Gostou? Gostei Obrigado por ter trazido pra mim Fiz a boa pra trazer Nossa, tava gravando até agora Ai, ai, mas eu quero um pouquinho, viu? Que olho é esse? Você gostou? Você colocou o quê? Eu coloquei lente, você acredita? Eu e a Ana A Ana também tá de olho verde Eu tô com o olho azul Você tem olho verde, não tem não? Não! É essa! Aí, ela de olho, aí, ó Tá vendo? Parece que o olho não é desse jeito Se eu tava azul Você tá igual da mãe Eu tô com a cara da mãe, né? Nossa, esse pudim gostoso, hein? Nossa, delícia Mas, ó, o que você achou? Nossa, Tita Deixa eu ver Dá pra pegar ele? Deixa eu tocar? Não, não, não Não, não, não Se eu tocar nele Se eu tocar nele? 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 Não, eu vou fazer um prato Ah Não, a gente tem que conversar antes sobre isso Só tem essas duas cores? Não, eu dou mais duas Tem mais quatro Vamos lá, então Tem quatro nele, você acredita? Eu vou dar uma pra mim Uma pra ela Uma pra você Você não vai ter quatro olhos? Eu tenho... É... Graças a Deus dois Mas, o que você achou? Eu tô sentindo fugir do assunto Tá legal Quero uma? Não Vamos lá Tô brincando Eu te dou uma Mais uma hoje Outro dia, amanhã eu te dou Tá bom Tá bom, vai esperar Vamos, tá aqui Mas, gente Vou deixar o vídeo por aqui Ana, você gostou muito? Eu amei, amei demais Vou usar todo dia isso aqui Você vai usar todo dia? Se eu te dar? Se eu te dar Eu vou Senão eu vou ter que usar meu sonho normal Ah, obrigada Mas, enfim, gente Gostei muito Também Léo, você gostou também? Não gostou pra cá Combinou comigo? Não, com a cara da mãe Gostei Então, tá bom Mas, gente Eu vou deixar o vídeo por aqui Se vocês gostam de vídeo assim Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar lendo tudo Então, deixa muito like Se inscreveu no canal Se vocês não são inscritos ainda Mas, é isso Valeu Falou Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You some kind of butterfly You give me ice and pie You give me ice and pie